Vou no tauro, deslizo, desço, deslizo, deslizo Vou no tauro, deslizo, desço, deslizo, deslizo Elas, elas ficam de quatro, só pros homens olhar Elas ficam de quatro, só pros homens olh Esse é o Matheus Heider, o astro do momento Perca de quatro no quadrado Vamos, vamos ver se você transa do mesmo jeito que transa Vamo ver se vou ser transado mesmo gente que dança Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de pica de pica de quatro Fica de quatro, amor Vale de favela, f*** de braço Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto pra fazer Sem babado não, nega Mateus Ryder, é só mil tá Aturossuta, pão careca No tal do deslizo, desço, desço No tal do deslizo, desço, desço Elas ficam de quatro, só pros homens olhar Elas ficam de quatro, só pros homens olh Fica de quatro no quadrado 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 Vamos, vamos ver se você transa Do mesmo jeito que dança Pica de quatro Fica de quatro Fica de, fica de, fica de, fica de, fica de quatro Amor Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma 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 Tom Fala do puto pra fazer